MÚSICA MÚSICA Mais um Viva Músicos, agora é o Vida Que Vai. Hoje é um imenso prazer, porque eu e Márcio estamos com uma grande pessoa aqui, um grande artista maranhense, o produtor, o grande maestro Murilo Rebo. Tudo bom, Murilo? Tudo bom, né? Um protótipo, um estereótipo de maestro é uma coisa que vivei de muito bom grado e eu aceito de muito bom grado. E assim, Murilo, qual o trabalho atualmente que você está fazendo? Pois é, eu comecei na música profissional, na música maranhense em 1990, quando eu comecei a tocar com os artistas do Maranhão. Conta essa história aí pra gente. Essa é uma história interessante. Eu já tocava, eu fui autodidata, fui um músico que aprendia a tocar o violão, como sempre, todo bom músico aprende no violão, né? E eu aprendia a tocar o violão. Mas eu buscava sempre aperfeiçoar essa música, sabe? Eu buscava sempre colocar aquilo de uma maneira bem criteriosa e eu era apaixonado na época pelo piano e pelo acordeon. Eu sempre fui muito apaixonado por piano, eu achava aquilo uma coisa espetacular. Então, a minha grande vontade era tocar piano. O meu desejo, eu olhava aquilo e dizia, algum dia eu vou tocar piano. E por obra do destino, por obra do acaso, eu acabei terminando no piano, né? Um instrumento que eu até hoje tenho uma paixão, um carinho, né? E depois de aprender a tocar esse piano e de fazer muitos bailes, porque o baile foi uma escola muito grande pra mim. O baile me ensinou, me deu cancha, né? Eu fiz a Escola de Música do Estado, tive uma formação, não cheguei a me formar na escola, mas aquilo me deu cancha, me deu, né? Me deu o conhecimento da música, mas o que me deu a cancha maior foi o baile, de acompanhar as bandas, de tocar na noite. E depois disso, veio a música maranhense no seu apogeu, nos anos de 90, no seu apogeu. E abriu espaço pra novos músicos, porque a gente tinha muito poucos músicos na época, muito poucos músicos de teclado, poucos músicos de metal. Os músicos eram uma classe muito pequena, muito restrita. E aí, como a gente era novo, a gente teve essa oportunidade de enveredar na música maranhense, né? E eu já enveredei grande, eu diria pra vocês, viu? Que eu já enveredei grande porque o primeiro artista por quem eu fui convidado pra tocar na música do Maranhão foi o Papete. Que era a referência, né? Que sempre foi uma das referências, foi um dos primeiros artistas do Maranhão a gravar discos com música maranhense. Então, assim, depois, aquilo pra mim era um sonho. E parece que eu estava vivendo ali um sonho de dizer, poxa, mas eu vou tocar com o Papete, que é o artista, digamos assim, principal, eu não diria, não em detrimento dos outros, porque a música maranhense é muito riquíssima, nós somos riquíssimos de grandes talentos musicais, tem talento a andar com palmas, vamos dizer assim. Mas o Papete, naquela época, era uma referência, então, quando eu fui convidado pra tocar com o Papete, parecia que eu estava sonhando, tanto que eu dizia Mibiliski, pra saber se é verdade. Lembrando, pessoal, que o Murilo é de Santa Inês, né? Sou Santa Inês. E veio aqui pra São Luís, justamente pelo amor à música, pra tentar aprimorar, né? Com certeza, com certeza. E eu vim, na verdade, pra estudar uma outra história, uma outra coisa, mas a música estava bem latente, estava na veia, né? E isso foi o que me fortaleceu, na verdade, me colocou onde eu estou hoje. E assim, Murilo, grande parte do pessoal que vai assistir ouvir uma música, geralmente são instrumentistas, né? Tocam violão, tocam guitarra, tocam teclado, mas assim, qual é o que faz mesmo, explica pro pessoal, o produtor? O produtor, como eu já tinha falado anteriormente pra vocês, o produtor é aquele cara que é responsável da elaboração da parte musical da música em si. Geralmente, quando se escreve uma música, se escreve a letra da música, né? A poesia da música e se faz uma melodia, né? Se coloca uma harmonia na música, mas ela fica faltando aquela coisa, né? Dos detalhes, das cordas, das introduções do instrumento, do violão, da guitarra, do acordeon, né? Como é que vai ser tocada a bateria? De que forma? Que compasso é que vão tocar? Como é que, na verdade, assim, é a regimentação da orquestra. Esse é o trabalho do produtor musical. Já teve algum caso assim que tu fizeste uma música rápido? Mas a gente tá sempre fazendo música rápido. O engraçado, o interessante é isso, três dias antes dessa entrevista, lá no meu estúdio, o meu sócio me ligou e disse, Murilo, vem pra cá que alguém vai cantar uma música pra filha que tá fazendo 15 anos, ele precisa urgentemente de um arranjo. E a gente teve que fazer um arranjo em 45 minutos pra que pudesse fazer. Então, a gente tá sempre fazendo as coisas rápidas. Se virando nos 30. Se virando sempre nos 30, nos 60, nos 90, nos 45, entendeu? Então, essa coisa do arranjo, a gente tá sempre fazendo as coisas com rapidez. Certo, mas assim, Murilo, não é só o papete que tem o prazer de te ter como um produtor, né? Assim, pra quem quiser, assim... Não, imagina. É, falar contigo, pegar umas dicas tuas, ter uma música feita, uma harmonia por ti, como é que faz? É simples, é muito simples. Murilo Rego é um nome hoje muito conceituado, graças a Deus. A gente tem um respeito muito grande no meio artístico, no meio cultural, né? A gente tem esse conceito. Mas o Murilo Rego é um maestro de todos. O Murilo Rego não tem assepsia de artista, nem de música. Eu faço música com dedicação desde... Seja ela... Música não tem fronteira, música não tem... Não tem a música ruim, não tem a música boa, não tem a música difícil, não tem a música fácil. Música é sempre música. Seja ela de que forma for feita. Ela só tem que ser feita com bastante carinho e bastante profissionalismo. E o Murilo Rego está sempre aberto para qualquer pessoa que precisar dos meus trabalhos musicais. É simples, é fácil me encontrar. Primeiro, posso dar o meu telefone? Claro, claro. O meu telefone, 9128 5801 é o meu celular. Que todo mundo fala comigo, está sempre ligado. Oito sete dois oito setenta meia quatro. O telefone da minha casa. 32... 32264133. 32264133. Telefone do estúdio. Eu trabalho, tenho um sócio chamado Jô de Lima. Que é primo do Tom Cleber, todo mundo conhece o nosso estúdio. O telefone é 3248 1141. Todos, independente de sexo, de cor, de raça, de musicalidade, de estilo musical. Todos têm acesso ao nosso trabalho. Murilo, qual foi a música assim, que estourou, que você fez um arranjo? Uma música da máquina de descascaralho, que é muito famosa. Que é... deixa eu me lembrar. Essa é a história dessa música, é uma coisa engraçada. Eu estava gravando um disco do Regional 310. Produzindo um trabalho de samba. Olha o ecletismo do arranjador. E um dia faltava uma música para completar o disco. E o Veloso, que é o compositor dessa música, chegou e disse... Murilo, maestro, eu tenho uma música que eu gostaria que o senhor ouvisse para saber se a gente pode colocar no disco. Até porque o meu pessoal aqui, o pessoal que faz comigo, ninguém gostou. Eu disse, então, mas espera aí, me dá... como é que é a música? E eu peguei um violão e sentei com ele e ele cantou a música para mim. Eu disse, olha, interessante a música. Eu disse, essa música é boa. E aí fui em casa, escrevi os arranjos, gravei tudinho, o arranjo. E por incrível que pareça, durante esse tempo, é a música mais executada no Maranhão. É essa música da máquina de descascaralho, o Arranjo Nosso. Inclusive a gente toca, né? Como o Carnaval a gente toca essa música. É traição. E ninguém sabia de quem era o arranjo, na verdade, né? Porque ninguém tem a mania de... Até hoje eu acho que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pois é. Esse arranjo foi nós que fizemos. Modestamente foi nós que fizemos esses arranjos. Mas como é que está para registrar hoje em dia aqui no Maranhão? Hoje está fácil. O registro das músicas já é uma coisa bem prática, né? Hoje nós temos a Amar, que já tem um escritório local, onde você consegue já registrar as suas composições, registrar os seus arranjos. Inclusive, para a gente saber, e para os músicos também saber, uma dica muito importante. Todo músico que grava, todo músico que arranja, ele tem direito, no trabalho, a um processo chamado direitos conexos. Aonde toda e qualquer renda que é colocada para o compositor, para o artista, também o arranjador e o músico tem um percentual em cima disso, que é chamado de direitos conexos. Murilo, para você que toca muito, como é que está a documentação da Ordem dos Músicos lá fora? Porque, pelo que eu já soube, aqui acabou a Ordem dos Músicos. Tinha um sindicato, aí está parado, né? Essa questão da Ordem dos Músicos é muito interessante. Bela pergunta, Marcio. Existe uma liminar que o Tribunal do Trabalho, inclusive, colocou. Primeiro, antes de tudo, todo e qualquer profissional tem que ter uma organização de classe. Senão, ninguém define quem é quem, né? Por exemplo, o advogado tem a OAB, o médico tem o Conselho Regional de Medicina. E o músico também, a Ordem dos Músicos é exatamente a instituição que regulamenta a tua profissão. É que a gente, assim, ainda não se atentou de que o músico é um elemento profissional na sociedade. Tem a liminar que você pode apresentar caso haja qualquer problema. Você pode andar com essa liminar. Eu acho que você tem acesso no site do Tribunal do Trabalho. Tem essa liminar determinando que a Ordem do Maranhão está suspensa. Por quê? Porque existiram vários problemas. Mas isso também, eu diria, que é em função também dos próprios músicos. Porque a gente também não faz por onde organizar essa Ordem para ter a quem a gente requerer esses direitos, né? Então, a Ordem, ela é um elemento regulamentador da classe musical. É, tu falou que numa década de 90 tinha uma facilidade da música ultrapassar as fronteiras. É a música maranhense, né? Que era tocada. Você falou assim, ah, a partir do estreito dos mosquitos você conseguia escutar as músicas maranhenses. O que que mudou em relação a hoje? Por que isso não acontece com tanta facilidade? São vários aspectos aqui, bem colocados, sua pergunta. Eu, quando comecei na música maranhense, a gente conseguia fazer com que a música maranhense... Vamos ver, né? A música maranhense é de uma riqueza, é de uma grandeza, sabe? É de uma coisa tão bonita, tão forte. É uma música que não deixa a desejar para nenhuma música do Brasil e do mundo. Aliás, nós fazemos parte. E eu não gosto quando se rotula essa coisa da música maranhense. Não é a música maranhense, mas é a música produzida no Maranhão. É a música que é feita por maranhenses no Maranhão. Mas é uma música do Brasil e do mundo. Em 1990, como eu falei para você, quando eu comecei com a música maranhense, a gente conseguia fazer com que essa música fosse tocada em Vitória do Miarim, em Bom Jardim do Maranhão, em Balsas, em Riachão, em Itapecuru, em Santo Inês, no Alto Parnaíba, em Chapadinha, em Vargem Grande. Tudo tocava música maranhense. Mas eu não sei por que cargas d'água, esse processo, ele se reverteu, mas reverteu ao contrário. Ele reverteu ao contrário. Então, nós não tivemos mais a fluência de fazer essa música acontecer. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Eu particularmente digo para você que não sei. A nossa parte, eu tenho certeza que nós fazemos. Nós fazemos assim com muita bravura, com muita determinação. Murilo, eu queria te agradecer bastante. É um grande prazer te ter aqui. Aprendi bastante contigo. Eu que sou uma admiradora, sou musicista há muitos anos. Mas assim, é sempre bom a gente aprender mais sobre música. E acho que a galera de casa com certeza vai aprender mais, né? Como eu te falei, são muito instrumentistas, mas não sabem muito bem o que é um trabalho no produtor. Eu queria te agradecer bastante. E assim, te desejar sempre sucesso porque você continua nessa carreira tão linda e brilhante que a gente sabe que você sabe que faz isso tudo com muito amor. Dá para perceber pelas suas palavras. Que as portas estão abertas quando quiser vir. Viva músicos aqui é sua casa. Pois é, eu que quero agradecer a oportunidade porque tem um detalhe importantíssimo. O programa de vocês é um programa, sabe, multidirecional. Porque geralmente todos os outros se preocupam sempre com o artista, né? Mas na verdade todos nós que somos músicos, todos nós que militamos na música, todos nós somos artistas. E esse fato de trazer aqui o arranjador, de trazer o músico, né? De trazer a pessoa, o acompanhante do artista, é um fato interessante porque nos coloca no nosso merecido lugar. Eu é que tenho que agradecer a vocês, para mim é uma satisfação imensa, maravilhosa, uma coisa imensurável. Estar aqui falando de música para todos os músicos, para todas as pessoas que... Quem é que... Tem aquele ditado popular que diz que quem não gosta de música é bom sujeito e não é. Eu nunca vi ninguém na minha vida dizer que não gosta de música, né? Por um motivo ou por outro eles sempre gostam de música. Então, falar disso e fazer essa música é a coisa mais brilhante, mais decente, mais revigorante e mais assim, eu diria, fundamental na vida do músico. Eu agradeço a vocês, agradeço o programa, agradeço todos aqui que estão fazendo esse programa maravilhoso e desejar a vocês assim um sucesso tremendo. Nos colocando à disposição a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Ó, a gente que agradece. Vamos terminar com um aparelho de alguma música? Eu vou tocar, eu tenho uma música maravilhosa que foi feita pelo Djalma, que a gente toca juntos, que a gente faz juntos e tal. Uma música que é muito gratificante, uma música muito bonita e eu gosto de terminar o programa com essa música. Então vamos lá? Vamos lá então? Vamos lá. 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 Aposta no amor que vingou São Raimundo Dos mundos Milagreiro e santo vaqueiro Meu irmão Jesus